VIVER GAMES Vamos começar pela sua irmã aqui Vamos abrir os detalhes dela Marcá-la no mapa Lá no mundo E caraca A vovó tá longe, hein? Beleza Vamos lá então É isso aí, eu usei a viagem rápido pra cá, beleza? A vovózinha tá lá, ó Beleza? Nós temos que detonar com ela Não sei qual vai ser o nível de dificuldade Tá? Porque ela é um dos principais Pra liberar o grande mestre da ordem Então não faço ideia da dificuldade que isso vai ser Não tenho a mínima ideia Se ela tem guarda de proteção Ou algo do gênero Mas isso aí toda gente descobre Né? E é isso aí, espero que vocês estejam gostando dos vídeos Estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like Acionem esse link de notificações aí Que isso ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver, beleza? E bora lá E é ruim, eu não quero fogo não Opa Que isso, cara? Poxa Caraca Fica maluco o snob aí Esse alguém não vai ser eu dessa vez, não Ops Falei pro lado de errado Tá, vamos ver onde é que ela tá Como vocês podem ver Ué? Ah tá, só que faltava Vocês podem ver, eu tô jogando com um novo conjunto de armadura, tá? Armadura do Drácula Eu fiz um vídeo sobre ele já Provavelmente vai ser postado junto com o primeiro vídeo dessa série aqui É, morreu É, morreu Com um machadado na cara Hum? Me ajudem aqui Certo Juntos, rapazes, vamos conseguir Morre Sobrou muito Tá bom Vamos dar o fora daqui Que a gente já pegou esse cara que precisava Já vamos ao próximo membro da ordem, né? Já tá liberado Marcamos no mapa Vamos no mundo E minha Nossa, ele tá longe também Será que vai estar um em cada ponta? Viaje rápida não tá disponível porque eu tô sendo perseguido Pronto Agora a viaje rápida tá disponível Vamos lá É, sabe de uma coisa? Eu esperava Que por ele serem um dos grandes membros da ordem, né? Pra chegar no grande chefão Eu Achava que Ia ser mais desafiador matar eles Mas, pô A mulher tava completamente desligada ali Cheguei e assassinei Ela e acabou Tomou uma machadada na cara Morreu Pronto, fim Eu esperava mais coisa Sei lá, um exército protegendo Algo Diferente Porque foi muito Muito comum, sabe? Pra alguém que se esperava algo gigantesco ali Pô É Pra chegar no No grande mestre Tem que matar eles, então Tinha que ser mais desafiador Vamos ver Ó, o outro tá sentado ali Sem ninguém Vê se isso é desafio Não tem desafio nenhum Você venceu Eu reconheço a derrota Os bardos cantarão meu nome e minhas conquistas Covardes não ganham sagas Não sou covarde Na batalha perdida por Wessex Eu saí vitorioso O bardo pode cantar esses tempos Falar da minha honra perdida Não Vou deixar sua reputação aqui mesmo Nessa lama empatada de sangue E pronto Mais um morto Vamos ao último Marcado Mais acima Ok Chegamos aqui em mais um local Eita Não brinca que esse lobo nojeto me seguiu até aqui Tá Então Ele tá aqui O cara dormindo Che Isso não é desafio nenhum Acabar lá com isso Não se preocupe Baile Sua hora chegou Sim Agora serei julgado no item dos deuses Helheim te aguarda Sim Até Helheim precisa de um baile E pronto Agora pessoal Acho que a gente deve ter liberado O paisão Vamos dar uma olhada Hum Pelo visto não liberamos não Ah Olha aqui ó Liberamos esses aqui E o que que falta aqui? O pai está em uma posição de melhor O pai deve responder alguém em cima dele O pai é instruidíssimo O pai é sacção O pai dá ordens a Fulk Hum Tá bom É isso aí Bom Esse vídeo vai ficando por aqui Tá Ele liberou esses outros dois aqui Nós vamos caçar eles nos próximos dois vídeos Beleza? E aí vamos ver como a gente libera Essa última pista aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Tchau